Então vem, vem, não sou de fazer muita pressão, não, mas eu vou ficar na tua mão, e se você quiser não pode vacilar, demorar, ir pra te dominar. Sabe aquele dia que você acorda e seu cabelo fala assim, hoje eu não estou de bom humor com você? Então, isso normalmente comigo acontece quando eu tenho algum compromisso importante, quando eu estou com preguiça de lavar ele, ou quando eu tenho que ir pra escola. Então hoje eu vim dar a solução dos seus problemas. Você pode usar um pedaço de maia, igual a esse, que tem 2 metros por 1,5, essa aqui é uma cor só, é um rosa, ou você também pode usar pedaço de maia e estampado. Só que o estampado normalmente, ele só tem um lado, tá vendo? O outro lado é branco, então não é tão legal assim. Ou você pode usar lenços, qualquer coisa que dê pra amarrar e ir até o final do seu cabelo aqui. Quando eu aprendi a amarrar o turbante, eu fiquei tão doida que eu vim na malharia e comprei uns 7 tipos diferentes de malha. Então é super fácil, gente. E malha é baratinho. Eu lembro que eu paguei, acho que nessa 7, ficou 40 reais, 40 e alguma coisa, uns quebrados, se não me engano. Então é super barato, você pode comprar muitas e abusar por aí. Bom, se você quiser aprender como eu arrumar o meu turbante, 3 maneiras diferentes, é só continuar assistindo o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.